Um bom dia aos internautas do portal Esportes do Povo e do blog da Leomar. Bom, o Ceará, no último sábado em Campinas, deu mais um vexame. O time, nessa quarta partida, nesse início de disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, vem apresentando um desempenho pífio, com apenas um ponto conquistado, um empate em casa contra o Goiás e três derrotas. O que preocupa mais não é propriamente o resultado, ou seja, uma derrota para o Guarani, mas o modo como o Ceará mais uma vez se apresentou. O time é uma bagunça do ponto de vista tático. O time, os laterais não apoiam nem marcam, os volantes idem, os atacantes têm um desempenho pífio, aliás, que contratação ruim essa desse cidadão chamado Lima. Os zagueiros batem cabeça permanentemente ali no meio da zaga. A zaga, por sua vez, não tem a proteção devida dos volantes. Então, o Ceará é um time sem líder dentro de campo, sem uma liderança evidente dentro de campo. É um time, como falei, bagunçado taticamente e mais grave do que isso. É um time sem gana, sem energia, sem vibração. Então, a torcida do Ceará tem todos os motivos para estar muito preocupada com relação à sequência do time nesse Campeonato Brasileiro. O Ceará, que há 20 dias se sagrava bicampeão cearense, e naquela oportunidade tinha um time razoavelmente consistente, bem postado, pelo próprio PC Guzmão. Desde então, no início das disputas da Série B, o PC Guzmão vem introduzindo novos jogadores, vem mudando alguns setores do time, e acabou por se perder completamente em função desses novos arranjos, dessas novas experimentações que ele vem tentando fazer no time do Ceará. Muito grave, considero muito preocupante a situação do Ceará. O Ceará tem um compromisso dificílimo contra o ABC de Natal no sábado. É um jogo que uma nova derrota realmente acende de vez, o sinal vermelho em Coragabu Sul. O Ceará, e aí vale também questionar uma questão, questionar um aspecto. O Ceará, é fato que com um novo resultado negativo diante do ABC, muita gente já vai começar a falar troca, PC Guzmão, temite treinador, traz um novo treinador. E eu coloco a seguinte questão, mais importante do que trocar a comissão técnica, é trocar a direção de futebol do Ceará. Todos lembram que em 2009 o Ceará subiu para a Série A, o Evandro Leitão conseguiu arrumar o clube, resgatou a autoestima do torcedor alvinegro. Mas desde 2010, essa direção de futebol que está aí, capitaneada pelo cidadão chamado Robson de Castro, vem, a meu ver, sabotando o projeto que foi construído a partir de 2008, 2009. As contratações que são feitas, são contratações sem critério algum. E aí o torcedor tem muito fresca essa memória do que foi o desempenho do Ceará na Série B do ano passado, em função dessas contratações. E quem assina essa contratação, embora o presidente do aval, embora o treinador faça as suas indicações, é a direção de futebol. Então, que contratações são essas? Lima, atacante, Romano, lateral, que até parece que já foi embora. Sabe, são contratações absolutamente, eu diria, levianas. Então, o Ceará tem que parar, olhar que tipo de trabalho está sendo feito pela sua direção de futebol, porque a partir de agora, a situação é muito preocupante em relação ao desempenho do time ao longo da Série B. Vejamos então qual vai ser o desempenho do Ceará no próximo jogo contra o ABC, mas isso é papo para uma outra conversa, esse assunto para uma outra conversa aqui no blog da NAMAR. Um bom dia a todos, boa semana, até a próxima.